Música Esta semana no Saber Direito você vai saber como as empresas tem feito para fugir da falência. O professor Daniel Carnio Costa apresenta no curso o Instituto da Recuperação Judicial de Empresas como ferramenta de enfrentamento da crise. Fala sobre a legislação brasileira e os principais pontos desse Instituto. Você, claro, não pode perder. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no Saber Direito, curso de Direito Empresarial Recuperação Judicial de Empresas. Eu sei que a maioria de vocês já me conhece das nossas aulas anteriores desse curso, mas para aqueles que estão chegando agora, permitam-me me apresentar novamente. Eu sou o professor Daniel Carnio Costa, sou juiz de direito titular da primeira vara de falências, recuperações judiciais e conflitos relacionados à arbitragem de São Paulo, capital. E sou também professor universitário. E o tema do nosso curso aqui na TV Justiça, aliás, estou muito honrado de participar de um curso com essa qualidade aqui na TV Justiça, no Saber Direito, é recuperação judicial de empresas. Talvez seja o tema mais importante no direito empresarial atualmente. Muito em função também do momento pelo qual o Brasil passa, um momento de crise, e nós já sabemos que a recuperação judicial de empresas pode ser uma ferramenta importantíssima para a superação desse momento difícil, preservando a atividade empresarial e todos os benefícios econômicos e sociais que decorrem da preservação dessa atividade. Na aula passada, nas aulas, aliás, que se passaram, nós vimos uma introdução acerca da recuperação judicial, os princípios mais importantes, fizemos um voo panorâmico pelo procedimento da recuperação judicial, pensando dentro do procedimento os aspectos mais importantes. Na sequência, nós passamos a analisar as novas teorias acerca da recuperação judicial e a função do administrador judicial nesse contexto das novas teorias. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos analisar um aspecto muito importante da recuperação, que é a questão relacionada à análise do plano de recuperação judicial, a função dos credores e a função do juiz no controle da decisão dos credores em Assembleia Geral de Credores. Conforme vocês devem se lembrar do nosso procedimento na recuperação, vocês sabem que a devedora em crise apresenta o pedido de recuperação, esse pedido, caso presente os requisitos legais, é deferido, ou seja, o juiz defere o processamento da recuperação judicial e nesse momento em que o juiz defere o processamento da recuperação judicial, o procedimento se desdobra naquelas duas linhas paralelas. O primeiro efeito que surge é o stay, ou seja, todos os credores ficam congelados, eles não podem avançar em suas execuções, não podem ajuizar novas execuções contra a devedora. Enquanto isso, a devedora vai apresentar um plano de recuperação. Esse plano de recuperação vai ser analisado pelos credores na Assembleia Geral de Credores. Caso esse plano seja aprovado pelos credores, o juiz deve, então, analisá-lo para homologá-lo ou não. Caso o juiz homologue o plano, ele concede a recuperação judicial por sentença e a recuperanda ficará, então, sob fiscalização do cumprimento desse plano pelos próximos dois anos, por um período de dois anos. O momento da aula de hoje é de analisar como funciona essa questão relacionada ao plano. Nós já vimos, em nossas discussões anteriores, que existe um princípio chamado princípio da soberania dos credores em Assembleia. Ou seja, a decisão dos credores é soberana, cabendo ao juiz apenas e tão somente homologá-la. Mas nós já fizemos uma discussão prévia sobre isso e nós vimos que esse princípio deve ser analisado à luz daquelas novas teorias, superação do dualismo pendular, divisão equilibrada de ônus na recuperação judicial. E chegamos à conclusão, eu me lembro que eu cheguei a mencionar a conclusão, mas nós vamos explorá-la nesse momento com muito mais profundidade, mas já mencionei a vocês que o juiz não pode ser um mero carimbador, que ele evidentemente tem o poder de analisar não só as cláusulas do plano, como também a conduta dos credores e da devedora tendentes à aprovação do plano em Assembleia. Na medida em que a decisão dos credores em Assembleia tem natureza jurídica, de negócio jurídico e, portanto, nós temos de analisar se há ou não a presença dos defeitos do negócio jurídico, erro, dolo, coação, simulação, fraude. E, além disso, as cláusulas, ainda que aprovadas pelos credores, não podem violar as normas de ordem pública. Portanto, o juiz poderá, sim, analisar a legalidade do plano. O mérito, esse sim, o mérito é questão dos credores. A soberania dos credores limita-se ao mérito. Os outros aspectos, os aspectos legais, esses podem ser, sim, podem e devem ser abordados pelo magistrado. É nesse contexto, pessoal, que nós vamos analisar os poderes do juiz em relação ao plano. Conforme vocês já sabem, o modelo brasileiro, ele superou aquele dualismo pendular a que nós nos referimos anteriormente. Então, não se trata de interpretar e aplicar a lei de recuperação com foco na proteção dos interesses dos credores, nem com foco na proteção dos interesses da devedora. Nós devemos aplicar a lei com foco no resultado final positivo do processo de recuperação, que prestigia o interesse social, o interesse público. Nós sabemos que o princípio da preservação da empresa se aplica em função dos benefícios sociais e econômicos que a continuação da atividade vai gerar. Produção de postos de trabalho, empregos, recolhimento de tributos, circulação de bens, produtos, serviços, riquezas. Se a empresa produz tudo isso, gera esse resultado econômico e social positivo, os interesses das partes, credores e devedores, deverão se submeter a esse interesse maior, que é esse interesse social. Portanto, nós devemos superar aquele dualismo pendular, aquele pêndulo que balançava entre credor e devedor, deve ser deslocado para o atingimento dos resultados sociais e econômicos favoráveis no processo de recuperação. E, portanto, tendo em vista, inclusive, todos esses aspectos, cabe ao juiz distribuir entre as partes os ônus que elas devem assumir em função desse resultado. Ora, se o gol, se o objetivo do processo é atingir aquele resultado final, os benefícios sociais e econômicos que decorrem da atividade empresarial, o juiz deve impor às partes os ônus que a elas cabem para que esse resultado seja atingido. Então, nós já vimos os ônus dos credores e os ônus dos devedores. Só lembrando que os credores têm o ônus de negociar, eles têm de negociar, eles têm de aprovar, aprovar não, mas de apoiar um plano de recuperação. Ao passo que a devedora não pode se colocar naquela cômoda condição de dizer, devo, não nego e pago quando puder. Ela deve também, tem o ônus, de apresentar um plano que faça sentido econômico. Então, pessoal, dentro desse contexto, dessas novas teorias, é que nós vamos analisar as questões relacionadas ao plano, os limites que os credores têm em relação ao plano, os limites que a devedora tem em relação ao plano, e a postura do magistrado diante da decisão dos credores em Assembleia Geral de Credores. É nesse aspecto que nós vamos nos agarrar durante essa nossa conversa de agora, aprofundando bastante aquela decisão, ou melhor, aquela discussão, acerca dos poderes do magistrado e do princípio da soberania dos credores em Assembleia. Então, dentro desse contexto, pessoal, nós vamos analisar dois aspectos. Primeiro, nós vamos analisar os limites legais do plano, e depois nós vamos analisar os limites jurisprudenciais do plano. Isso em relação às cláusulas do plano. Num segundo momento, nós vamos analisar o negócio jurídico, aprovação, entre aspas, pelos credores do plano e os poderes do juiz em relação a esse negócio jurídico. Então, são dois aspectos, cláusulas do plano e conduta das partes em relação ao plano. Ok? Em relação aos limites legais do plano de recuperação, o primeiro aspecto que a gente deve observar, o primeiro aspecto legal, está previsto lá no artigo 53 da Lei de Recuperação Judicial e de Falências, a Lei 11.101 de 2005. Lá no artigo 53, o artigo 53 da Lei 11.101 de 2005, traz ali alguns requisitos importantes e que devem ser observados pela devedora em relação ao plano, pela recuperanda. Vou ler rapidamente o artigo para que vocês se interem do assunto. Esse artigo diz assim, acompanhem comigo, O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias, contados da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sou pena de convolação em falência. Então, aqui um primeiro aspecto importante, o prazo. O plano deve ser apresentado no prazo improrrogável de 60 dias pela devedora, contados da publicação do deferimento, do processamento da recuperação. Você deve se lembrar do desenho que eu sugeri do processo de recuperação. A partir do momento em que o juiz defere o processamento, surgem duas linhas paralelas de trabalho. A linha de cima é a linha de credores, que vai se desenvolvendo para a definição do quadro geral de credores. A linha de baixo é a linha do plano. O devedor, a partir do momento em que é publicada a decisão que deferiu o processamento, tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação. E a penalidade para a não apresentação é grave. Se ele não cumprir este prazo, poderá o juiz convolar a recuperação em falência. Mas, além desse aspecto do prazo, existem outros três aspectos que devem ser observados pela devedora quando da elaboração do plano. Ela deve apresentar a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados no seu plano, demonstrar a viabilidade econômica e instruir este plano com um laudo econômico e financeiro e de avaliação de seus ativos. Basicamente, o que pretende o legislador com isso? Basicamente, o legislador pretende garantir a presença de dois requisitos essenciais a todo e qualquer plano de recuperação. Viabilidade e consistência. Viabilidade e consistência. Que se faz pela discriminação pormenorizada dos meios de recuperação, mais demonstração da viabilidade econômica, mais laudo econômico, financeiro e de avaliação de ativos. Ok? Então, vejam, esses aspectos legais não podem ser contornados pela devedora. Ela tende a apresentar o plano no prazo e o plano deve conter viabilidade, o plano deve conter consistência. Plano viável e consistente. Há uma presunção legal de que a existência do laudo e a existência da discriminação dos meios de recuperação a serem apresentados já demonstrariam por si só que o laudo, ou melhor, que o plano é viável, que o plano é factível, que ele é consistente. Será mesmo? Essa é uma discussão que nós vamos fazer hoje. Caberá ou poderá o juiz analisar a questão da consistência e viabilidade do plano aprovado pelos credores? Nós vamos ver que, em determinados casos, mesmo havendo o laudo, mesmo o plano cumprindo formalmente o que diz a lei, há um absenteísmo muito grande dos credores. Poucos credores participam, poucos credores são ativos, poucos credores analisam o conteúdo daquela documentação apresentada. Então, nesse caso, caberia, sim, ao juiz complementar esta análise que deveria ser feita pelos credores. Mas, caso não seja feita, o juiz poderá, sim, evidentemente, interferir nesta análise, porque cabe ao juiz garantir o melhor resultado possível. O juiz não pode ficar sentado de camarote assistindo aos credores a aprovação de um plano que não seja, evidentemente, viável, conforme demonstra o conteúdo dos documentos apresentados. Ok? Aqui uma observação importante, pessoal. Eu disse a vocês que cabe só ao devedor, só à empresa devedora apresentar o plano de recuperação. E a lei diz isso, né? Em 60 dias, a devedora deve apresentar. Se ela não cumprir o prazo, convolação da recuperação em falência. Diferentemente do sistema americano, onde a devedora tem um prazo de exclusividade para apresentar o plano, e passado esse prazo, qualquer credor pode apresentar plano. No sistema brasileiro, não. Só a devedora pode apresentar o plano. O que pode acontecer e acontece com bastante frequência no sistema brasileiro é que, em muitos casos, os credores, na discussão que é feita com a devedora, apresentam planos alternativos. Esses planos alternativos poderão ser votados desde que a devedora concorde. Se a devedora não encampar este plano alternativo, se a devedora não autorizar que este plano alternativo seja colocado em discussão e votação, nada feito. Tá bom? Tá bom? Nada feito. Parece que nós já temos aí uma pergunta, né? Vamos ouvir a pergunta, então, e depois a gente continua. O juiz pode analisar as cláusulas do plano de recuperação judicial? Existem limites? Muito bem. Será que o juiz pode analisar as cláusulas? Quais são os limites? Veja, pessoal, esse é o centro da nossa discussão da aula de hoje. Aliás, a pergunta é muito pertinente, muito boa, bastante ampla. Nós vimos que o mérito do plano é dos credores. Então, se o plano prevê parcelamento em 24 ou 36 vezes, se o plano prevê deságio de 30, 40, 50, 60%, isso é uma questão que os credores devem decidir. Se isso é bom ou ruim, se isso é muito ou pouco, os credores é que vão decidir. Entretanto, conforme nós vamos ver na sequência, o juiz poderá analisar como foi construída a maioria. Porque a aprovação pelos credores do plano de recuperação é um negócio jurídico. Então, o juiz tem que ver como é que esta maioria foi construída, na medida em que o que for aprovado pela maioria vale para todos, inclusive para aqueles que votaram contra. Então, como é que foi construída essa maioria? Será que houve erro? Será que houve fraude? Será que houve dolo? Será que houve simulação? Nós temos que ver o que aconteceu, de que maneira a devedora conseguiu a aprovação daquele plano aparentemente lesivo. Então, se é aprovado um plano que estabeleça 80% de deságio. Imagina, 80% de deságio para ser pago daqui a 10 anos. Aparentemente é muito ruim. Sim, aparentemente isso não faz sentido econômico. Mas se a maioria aprovou, vamos investigar como que esta aprovação foi conseguida. Será que houve acordos paralelos entre alguns credores com o objetivo de receber por fora valores, impondo aos demais credores um prejuízo exagerado? Isso tem que ser investigado. Será que foram feitas sessões de crédito fraudulentas como forma de controlar o quórum de aprovação de um plano desse? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, para responder você de maneira mais objetiva, o juiz pode sim analisar cláusulas do plano, vetando cláusulas que violem norma de ordem pública ou não homologando planos aprovados em razão de erro, dolo, coação, simulação ou fraude contra credores. Então, vejam, nós vimos, começamos a ver agora alguns limites legais. Então, os primeiros limites nós já vimos. O prazo deve ser observado pela devedora. A devedora deve apresentar um plano que seja viável, que seja consistente com todos aqueles documentos que a lei exige. Mas não é só. A lei continua impondo alguns outros limites legais que devem ser observados. Então, o artigo 54, por exemplo, da lei 11.101 de 2005, a lei de falências e recuperações, diz o seguinte, créditos trabalhistas ou acidentários vencidos até a data do pedido de recuperação devem ser pagos em até um ano da homologação do plano. Ou seja, esse é um limite legal. Se eventualmente um plano dispõe que os créditos trabalhistas serão pagos em 10 anos e não em um ano, o juiz pode interferir no controle aqui? Claro que pode. Olha, o plano deve observar esta garantia legal. Crédito trabalhista tem que ser pago em um ano e não em 10. Então, ainda que eventualmente uma cláusula dessa fosse aprovada pelos credores, ela viola a norma de ordem pública e, portanto, o juiz poderá adequar o conteúdo desta cláusula ao que dispõe a lei. Então, esse é um limite legal. Nós temos mais um que também está lá no artigo 54, só que no parágrafo único. Diz o seguinte, olha lá, acompanhem comigo. Créditos estritamente salariais de até 5 salários mínimos, vencidos em até 3 meses do pedido de recuperação judicial, esses devem ser pagos no prazo de 30 dias. Então, se o plano estabelecer que esses créditos salariais vencidos até 3 meses antes do pedido de recuperação, até o limite de 5 salários, vão ser pagos em um ano, não pode. Eles têm que ser pagos em 30 dias. Esta é uma imposição legal, uma norma de ordem pública. O juiz pode, portanto, exercer esse controle. E o administrador judicial, aliás, aqui, pessoal, uma observação importante. Lembra que eu disse a vocês que o administrador judicial, ele tem que ter uma atitude proativa no processo de recuperação. Cabe a ele orientar também a recuperanda, porque é evidente, não é o administrador que prepara o plano. Mas o administrador que participa das negociações e sabe o que está acontecendo, poderia antever uma cláusula dessa e advertir a recuperanda. Recuperanda nem inclua uma cláusula dessa. Esta cláusula viola texto expresso de lei. E, portanto, é muito provável que o juiz não vá homologar uma cláusula dessa natureza. Ok? Então, artigo 54, caput. Artigo 54, parágrafo único. Duas limitações importantes em relação a cláusulas do plano. Mais uma. Artigo 50, parágrafo único. Também da lei 11.101 de 2005, a nossa lei de recuperação e falências. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou a sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Então, veja, o plano estabelece que uma planta industrial, um imóvel vai ser vendido. Só que este imóvel era dado como garantia real para algum credor sujeito ao plano. Esta cláusula só vale se aquele credor com garantia real concordar com a extinção ou com a substituição da sua garantia. Do contrário, não vale. Então, aqui, a gente percebe que há mais uma limitação que deve ser observada pela devedora na hora de elaborar o plano e que, caso não seja observado e ainda assim seja o plano aprovado, poderá o juiz fazer o controle do conteúdo dessas cláusulas de modo a adequá-lo ao conteúdo previsto em lei. Então, pessoal, essas são algumas limitações legais. Então, as normas que eventualmente, as cláusulas, melhor dizendo, do plano, que eventualmente violem essas normas de ordem pública, elas devem ser adequadas pelo magistrado. Mas, veja, esses não são os únicos casos. Eu vou dar um exemplo bastante absurdo aqui, mas que eu acho que deixa bastante claro, serve para deixar bastante claro o significado do controle judicial que o juiz pode fazer sobre o teor das cláusulas. Imagine que o plano diga isso. O credor vai pagar a dívida com 50% de deságio em um ano. Se ele não pagar, o credor será, ou melhor, o devedor será enforcado em praça pública. Vocês acham que pode isso? Os credores aprovaram. Você acha que pode isso? Quer dizer que se ele não cumprir, o juiz vai deixar enforcar o credor em praça pública? É evidente que não. Esta é uma cláusula do plano que, não obstante tenha sido aprovada pelos credores, viola frontalmente texto expresso de lei. Não precisa ser apenas e tão somente texto da lei de falências, da lei de recuperação e falências. Se violar qualquer outra norma de ordem pública, não terá validade ainda que aprovada pelos credores e, portanto, não poderá ser homologada pelo magistrado. Tranquilo? Muito bem. Além dessas limitações legais que devem ser observadas no plano de recuperação, nós temos também algumas limitações que eu chamo de limitações jurisprudenciais. O que significa isso? O que são limitações jurisprudenciais? São entendimentos já consolidados pela jurisprudência dos tribunais, no sentido da validade ou da invalidade de determinada norma. Então, por exemplo, imagine uma cláusula, uma cláusula bastante comum, que é a criação de subclasses dentro de uma mesma classe. Nós sabemos que o plano para ser aprovado, ele tem que ser aprovado em quatro classes. Um, dois, três, quatro. Trabalhista, credor com garantia real, quirografário e ME e EPP. Dentro dessas classes você pode ter subclasses. Então, por exemplo, dentro dos credores quirografários, eu posso ter credores que são fornecedores e credores bancários. Vejam, fornecedor e credor bancário são credores substancialmente diferentes. Embora o crédito de ambos possam ser classificados dentro da classe 3, eles são diferentes. Então, poderia o plano dizer que para os fornecedores o pagamento será feito com um deságio menor do que para credor financeiro? Essa é uma questão. A jurisprudência já se debruçou sobre essa questão, dizendo que sim, que deve ser observado o princípio da igualdade, mas não igualdade formal, igualdade substancial. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na exata medida da sua desigualdade. Portanto, se não obstante bancários e fornecedores estejam dentro de uma mesma classe, eles são diferentes, eles podem ser tratados de maneira diferente. Portanto, a jurisprudência já disse que é possível sim a criação de subclasses, em atenção ao princípio da igualdade substancial e não da igualdade meramente formal. Vejam só o que diz aqui o enunciado 57 das Jornadas de Direito Comercial da Justiça Federal. Esses enunciados, evidentemente, não se confundem com súmulas, não tem caráter vinculante, mas eles são importantes na medida em que esses encontros são organizados pelo STJ. O STJ é a última palavra na interpretação da lei federal. Então, são enunciados que indicam uma possível orientação do STJ, caso a questão venha a ser analisada por essa corte superior. Olha o que diz o enunciado 57 dessas Jornadas de Direito Comercial da Justiça Federal. O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam esses delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado. Portanto, a gente percebe aí nitidamente que a doutrina e a jurisprudência dos tribunais são nesse sentido, de que não obstante cada credor dentro de sua classe deve ter tratamento igualitário, se forem identificados credores substancialmente diferentes dentro de uma mesma classe, é possível sim que o plano crie subclasses, ou seja, trate de maneira diferente esses credores que estão dentro da mesma classe, ok? Então, aí uma limitação jurisprudencial. Temos uma outra, que também é bastante comum, que é relacionada à liberação de garantia pessoal de co-obrigados, também conhecida como cláusula de extensão da nova ação. Nós já sabemos, isso está lá no artigo 49, parágrafo 1º. O artigo 49, parágrafo 1º, diz o seguinte, quando o plano é aprovado e homologado pelo juiz, ocorre uma nova ação, ou seja, aquelas obrigações que estavam originalmente sujeitas ao plano são substituídas por aquelas obrigações previstas no plano. Mas isso não se aplica aos co-obrigados avalistas. E é muito comum que os planos digam o seguinte, olha, nesse caso aqui, a aprovação do plano também vai se estender, a nova ação vai se estender para os co-obrigados avalistas, que normalmente são sócios da empresa. Pode ou não pode? Vale ou não vale? Antes de responder isso a vocês, eu vou responder a um telespectador, porque eu estou vendo aqui que já temos uma pergunta. Vamos lá. Os credores podem apresentar planos de recuperação judicial? Boa, boa pergunta. Os credores podem apresentar plano de recuperação judicial? Já vimos que não. No sistema brasileiro, não. No sistema brasileiro, só a devedora pode apresentar plano de recuperação judicial. Entretanto, já vimos também que os credores podem sugerir cláusulas, ou mesmo sugerir um plano alternativo. Só que essas cláusulas sugeridas pelos credores, este plano alternativo sugerido pelos credores, só será deliberado e analisado em Assembleia Geral de Credores, se houver a concordância expressa da recuperanda. Diferentemente do que acontece no sistema americano, aqui no Brasil, a exclusividade, a exclusividade de apresentação do plano. Só o devedor, só a recuperanda pode apresentar o plano. Ok? Tranquilo? Vamos voltar, então, para aquela pergunta que eu deixei no ar. Será que o plano pode prever que, não obstante a lei diga que a inovação não se estende a co-obrigado, nesse plano aqui, todo mundo está de acordo, se estende a co-obrigado? Essa é uma questão ainda bastante discutível. O meu posicionamento em relação a isso. Ora, essas normas legais de ordem pública existem para a proteção das minorias contra a ditadura da maioria. Ou seja, eu sou um credor minoritário. Sou minoritário. E eu discordo disso, porque eu quero prosseguir a minha execução contra o avalista. Mas a maioria decide que a inovação vai se estender também ao avalista. Mas eu discordo. E aí eu pergunto a você que está em casa, a você que estuda direito, com que justificativa eu vou dizer a este credor que mesmo ele discordando, mesmo a lei garantindo esta proteção a ele, não vale para ele? Quer dizer, a lei justamente serve para isso, para proteger este credor minoritário contra a ditadura da maioria. Lembra que eu disse a você que o juiz pode fazer o controle da validade de cláusulas que violem diretamente norma de ordem pública? Esse seria o caso. Mas aí você poderia dizer o seguinte, não, professor, mas eu discordo na medida em que o crédito é disponível. O credor pode abrir mão do crédito. Então, ele pode abrir mão também de uma garantia acessória desse crédito? Você tem razão nesse aspecto. Só que o problema é que no caso da recuperação, o credor está abrindo mão do crédito ou da garantia do crédito para ele e para os outros também. Se eu digo que abro mão e eu sou a maioria, eu estou forçando também que os minoritários abram mão. Só que os minoritários não querem. E eles têm proteção legal. Porque o artigo 49, parágrafo 1º da lei de recuperação e falência, diz isso. Então, qual é a melhor solução em relação a um caso como esse? Um plano que tenha a extensão da inovação a co-obrigados e avalistas aprovado por maioria. Eu tenho feito o seguinte lá na primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo. Eu digo que esta cláusula vale somente para aqueles que votaram favoravelmente a ela. E não vale para os demais. Na medida em que o crédito é disponível, se eu sou o credor e abri mão da minha garantia, para mim, isso está valendo. Mas a extensão desta minha decisão para os demais credores não pode violar proteção legal. E, nesse caso, viola. Portanto, só vale para mim, não vale para aqueles que não abriram mão. Não vale para aqueles que não aprovaram esta cláusula. Eu acho que essa é uma boa forma de se fazer o controle da cláusula. sem prejudicar a aprovação do plano. Então, aqui, mais um exemplo. Então, seria ineficaz em relação aos credores que não compareceram, que se abstiveram ou que foram expressamente contrários a essa cláusula. Eu separei aqui mais uma cláusula para comentar com vocês. É a cláusula, aliás, também bastante comum. É a cláusula que prevê a proibição aos credores do ajuizamento de ações individuais. Vejam. É muito comum que o plano diga o seguinte. Olha, uma vez aprovado este plano de recuperação, ficam os credores proibidos de ajuizar qualquer ação contra a recuperanda. Ora, mas a lei de recuperação e falência diz que, se o plano for descumprido no prazo de dois anos, haverá convolação da recuperação e falência. Só que, se o cumprimento da obrigação for posterior ao período de fiscalização de dois anos, não haverá convolação e falência e caberá ao credor ajuizar a sua ação individual. Então, como é que uma cláusula do plano vai retirar do credor o direito de ajuizar uma ação caso não haja o cumprimento daquela cláusula? É evidente que esse tipo de cláusula viola o acesso à justiça, viola direito de ordem pública, norma de ordem pública. E, portanto, os tribunais têm se posicionado no sentido de que esse tipo de cláusula não vale. Esse tipo de cláusula viola norma de ordem pública. Esse tipo de cláusula viola o acesso à justiça. Eu trouxe aqui mais uma cláusula que aparece bastante também nos planos. A cláusula que prevê alienação de ativos sem controle judicial. De forma particular pela recuperanda. Como é que funciona isso? O plano diz assim, olha, nós vamos vender aquele imóvel e com o valor adquirido, obtido, com a venda nós vamos pagar os credores trabalhistas. Só que essa venda não vai ser feita em juízo. Essa venda vai ser uma venda particular. Esse tipo de cláusula vale ou não vale? Também é uma questão bastante discutível. Eu tenho para mim que é possível, quer dizer, não há nenhum tipo de impedimento em se fazer a venda fora do juízo, desde que essa venda seja feita de maneira transparente, com acesso à informação por todos os credores. Entretanto, eu tenho visto já bastante decisões em sentido contrário. Principalmente sobre o argumento de que a alienação da unidade produtiva isolada ou a alienação de um ativo da recuperanda só será feita sem sucessão com a proteção legal prevista na lei de falências e recuperações se ela for feita judicialmente. Então, veja, eu trouxe até aqui o artigo da lei. Olha o que diz o artigo 60. Vou ler, acompanhem aqui comigo. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará sua realização observado o disposto no artigo 142. E aí vem o parágrafo único do artigo 60. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 141 dessa lei. Trocando em miúdos, o que o artigo 60 está dizendo? Só haverá blindagem contra a sucessão nesse tipo de venda se ela for feita por uma das modalidades de vendas previstas lá no artigo 141, artigo 142, ambos da lei de falência. Nesse sentido, se você tem um plano que prevê a venda de ativo fora dessas condições, em princípio não haveria impedimento legal, mas haveria um prejuízo grande, porque essa venda não seria feita com blindagem, com a blindagem legal. E aí é muito provável que essa venda não seja realizada, que não haja interessados, ou se houver interessados, é evidente que o preço da venda cairá muito, porque o preço é inversamente proporcional ao risco assumido pelo comprador. Então, numa análise final desse tipo de cláusula, eu diria que ela não é ilegal, mas é muito inconveniente, prejudica os próprios objetivos da recuperação judicial e, portanto, devem ser evitadas. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, nós vimos até agora que o juiz, ele pode sim fazer o controle das cláusulas contratuais, das cláusulas do plano, melhor dizendo, na medida em que essas cláusulas violem normas de ordem pública. Mas não é só esse tipo de controle que ele pode fazer. Muitas vezes, nós temos um plano que não tem nenhuma cláusula ilegal. Tem uma cláusula que impõe um deságio de 90%, ou seja, o devedor vai pagar 10% do que deve. E isso foi aprovado por maioria. Em princípio, vai dizer, não, mas isso é o mérito do plano e quem tem que decidir se é bom ou é ruim são os credores. É verdade, concordo, 100%. Mas não choca o senso comum os credores aprovarem um deságio de 90%? Será que isso faz sentido econômico? Se não faz sentido econômico, como é que isso foi aprovado? Aí vem aquela história que eu disse a vocês, né? A história de se analisar como é que o consenso foi obtido, como é que a maioria foi obtida. Será que houve erro? Será que houve dolo? Coação? Simulação? Fraude? Em alguns casos, isso acontece. As fraudes, por exemplo, acontecem na formação da lista de credores. Muitas vezes, a devedora apresenta a sua primeira lista criando credores inexistentes. Credores, entre aspas, testas de ferro. Porque esses credores vão depois garantir a aprovação de um plano lesivo. como é que a gente minimiza esse problema? Ora, o administrador deve analisar crédito por crédito para ver se aqueles créditos têm origem, retirando da lista de credores aqueles créditos que não têm origem comprovada. Mas não é só esse tipo de fraude. Existem outras fraudes, como, por exemplo, sessões de crédito simuladas. Um credor cede o crédito para um outro credor. Este outro credor na verdade é um testa de ferro da própria devedora e eles fizeram um acordo paralelo. Então, é evidente que o sessionário vai lá votar favoravelmente a um plano lesivo aos demais credores. Então, são dois exemplos de fraudes que podem acontecer e que devem ser analisadas pelo juiz na hora de homologar o plano como no caso do exemplo que eu dei. Agora, eu não vou ficar falando aqui de formas de fraudar a recuperação judicial porque a aula não é de fraude sobre recuperação e sim recuperação judicial de empresas de uma forma propositiva, útil. Mas, fiquem atentos, o juiz pode e deve fazer esse tipo de controle judicial em relação a como aquela aprovação foi obtida. Muito bem, seguindo aqui no nosso roteiro, nós já vimos a questão do controle, ficou faltando agora ver como é que é a questão da aprovação e rejeição do plano pelos próprios credores. A gente já sabe e a lei traz isso que o plano ele será votado pelos credores em Assembleia Geral de Credores e são quatro categorias, quatro classes. Classe 1, trabalhista, classe 2, garantia real, classe 3, quirografário, classe 4, ME, microempresas, e EPP, empresas de pequeno porte. Como é que se faz a aprovação de um plano em Assembleia Geral de Credores? Ele deve ser aprovado em todas as classes, na classe 1 e na classe 4, só por cabeça, ou seja, na classe trabalhista e na classe ME e EPP, a maioria dos credores presentes é suficiente para a aprovação nessas duas classes, independentemente do valor do crédito. Então, se eu tenho 10 credores presentes, 6 trabalhistas concordam, 10 credores EPP, 6 EPP concordam, o plano estaria aprovado nessas duas classes, independentemente do valor do crédito, ainda que aqueles quatro credores trabalhistas remanescentes que não concordaram tenham um valor de crédito muito maior. Então, classe 1 e classe 4, os credores votam apenas por cabeça, a aprovação se dá pela maioria dos credores presentes, independentemente do valor do crédito. Mas, classes 2 e 3, ou seja, garantia real e quirografário, há uma combinação de cabeça mais crédito, ou seja, tem que ser aprovado pela maioria dos credores presentes e pela maioria dos créditos presentes na Assembleia Geral, uma combinação dos dois. Ok? Parece que nós temos já uma outra pergunta. Vamos lá, vamos ouvir a outra pergunta, então. A recuperanda pode tratar de forma diferente credores que pertencem à mesma classe? Essa é uma questão também interessante. Eu acho que vocês até já sabem a resposta, hein? Será que a recuperanda pode tratar de maneira diferente credores da mesma classe? Nós vimos que os credores são divididos em quatro classes. Um, dois, três, quatro. Dentro da classe 1, que é trabalhista, é difícil você ter diferenças porque o credor trabalhista é muito homogêneo. Se é trabalhista, é trabalhista, e ponto final. Mas, por exemplo, na classe 4, credor EPP, empresa de pequeno porte, ou ME, você pode ter as mais diversas situações. Você pode ter fornecedores de produto essencial da empresa, de matéria-prima para a empresa devedor, ou você pode ter um fornecedor eventual. São situações diferentes. Na classe 3, que é de quirografário, aí as diferenças podem ser ainda maiores. Você pode ter um fornecedor que não é EPP, que é uma empresa de grande porte, mas fornecedor de matéria-prima e pode ter um banco, um fornecedor de crédito. São coisas completamente diferentes. Então, nós já vimos, o devedor, a empresa em recuperação, deve tratar os credores iguais de maneira igual. Só que pode tratar os desiguais de maneira desigual, ainda que eles estejam na mesma classe. Então, já vimos, a jurisprudência já se manifestou várias vezes sobre isso, é possível sim que se dê tratamento diferenciado a credores que estão na mesma categoria. Ok? Voltando aqui para a aprovação, nós dizíamos que o quórum de aprovação do plano é, nas classes 1 e 4, maioria por cabeça. Nas classes 2 e 3, cabeça mais crédito. Isso é o que diz o artigo 41, os seus incisos e os seus parágrafos da lei de recuperação. E o artigo 45, também da lei de recuperação e falências, e o artigo 46, todos esses artigos, depois vocês vão ler com mais calma, tratam da questão da aprovação do plano. Uma última observação que eu gostaria de fazer a vocês é em relação ao Crandall. O Crandall é uma expressão americana importada lá do Código de Falências americano, do Banker Ups Code, no Chapter 11, e ele consiste na possibilidade de superação pelo juiz da não aprovação do plano pelos credores. A lógica do Crandall é o seguinte, o plano não foi aprovado, mas bateu na trave. Ele foi aprovado em duas categorias, não foi aprovada na outra classe ou nas outras duas classes, mas, no geral, foi aprovado por mais da metade do crédito presente em Assembleia. Então, nesse caso, mesmo não tendo havido a aprovação segundo os critérios legais, poderá o juiz homologar o plano aplicando o chamado Crandall. Ok? Bom, pessoal, vimos nessa aula que o mérito do plano é uma questão relacionada à soberania dos credores, ou seja, o que os credores decidirem em relação ao mérito do plano está decidido e deve o juiz homologar e aceitar a decisão dos credores. Entretanto, o juiz não é uma mera samambaia a enfeitar o processo de recuperação. Ele pode e deve exercer o seu poder de controle tanto das cláusulas contratuais quanto da conduta da própria recuperanda ou dos próprios credores em relação à aprovação do plano, limitando as cláusulas contratuais ao teor das normas de ordem pública, protegendo as minorias contra eventual ditadura da maioria. Eu sei que o assunto é muito complexo, nós poderíamos ficar aqui falando mais horas e horas acerca de discussões que surgem sobre esse tema, mas, enfim, infelizmente, o nosso tempo é limitado. Acho que conseguimos analisar os principais aspectos relacionados ao plano de recuperação. Agradeço muito a presença de vocês, a atenção de vocês e espero vocês para a nossa próxima aula. Muito obrigado e até lá. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br